Para a próxima, a Daniela pode, pode A Daniela pode, pode Bom, dando continuidade ao nosso evento, ao nosso segundo Fórum de Tecnologia, Inovação e PRH da ANP, eu gostaria de Convidar a subir ao palco a Daniela Xavier Daniela Xavier é a coordenadora de investimentos de pesquisa Desenvolvimento Tecnológico e Inovação na ANP, advogada Especializada em Direito Digital e Transformação Energética E vai nos falar sobre o NAVNP O programa de inovação aberta da ANP e como a ANP Pretende usar o Open Innovation Como estratégia de ampliação tecnológica Na indústria de óleo e gás brasileira Daniela, o palco é todo seu Obrigada Bom pessoal, muito bom dia Mais uma vez Sejam bem-vindos ao nosso fórum Para quem chegou aí um pouquinho depois Da abertura Chegamos agora no painel Que nós vamos falar finalmente Do NAVNP, que muitos estão aguardando O programa da ANP de empreendedorismo Já foi chamado aqui de BB Porque o pré-lançamento é dele hoje Mas antes de apresentar o NAVNP Eu gostaria de me apresentar Eu sou Daniela Xavier Eu atualmente estou como coordenadora geral De investimentos na Supervivência de Tecnologia e Meio Ambiente E sou advogada de formação Especializada em Transformação Digital Então quero trazer aqui para vocês hoje Antes de apresentar o NAVNP E da gente falar um pouquinho aqui De Open Innovation, especialmente Está melhor? Estão me ouvindo bem? Estão me ouvindo bem agora? Melhor? Ah, está certo O problema era aqui entre o microfone E a pessoa Bom, como eu estava dizendo Antes de eu apresentar o NAVNP A gente considera que é bastante importante Falar um pouco de Open Innovation Já que a gente até já falou No painel anterior Um painel belíssimo Que é super interessante Com a Ana Casaca, da Galp Mas a gente gostaria de falar um pouco Do conceito de Open Innovation Para trazer a importância Dos processos de Open Innovation Para o que a gente quer Para o programa que a gente quer trazer E por que são importantes hoje em dia Para a indústria do petróleo Especialmente porque a gente sabe Que a indústria do petróleo É uma indústria muito marcada Por processos que precisam De conhecimentos muito específicos Então a ANP identifica Vem identificando Que é um setor que tem Um número muito menor de startups Do que deveria ter É identificado que o setor de energia Ele é um dos setores Que tem poucas startups E a gente Como agência reguladora A gente quer incentivar isso E por isso a criação Do programa Nave ANP Falando um pouquinho aqui De Open Innovation Trazendo um pouco de conceito Nós queríamos trazer aqui Um pouco Voltar um pouquinho Nos processos Nas transformações Que estamos vivendo Atualmente Nos novos negócios Nos novos modelos de negócio E o que é esse reequilíbrio Que a gente quer trazer aqui Hoje nós vivemos uma era Em que é importante Para os negócios Sobreviverem Para os negócios estarem De fato No mundo da inovação Eles precisam passar Por um reequilíbrio Entre esses fatores Que eu vou explicar aqui O primeiro São três principais Fatores de reequilíbrio E de reajuste Que as empresas precisam fazer O primeiro deles É entre as mentes E as máquinas Porque nós sabemos Que atualmente A inteligência artificial E não só a inteligência artificial Mas também A própria mecanização De muitas atividades Que antes Precisavam ser executadas Pelas pessoas Elas passaram a De alguma certa forma Mudar a maneira Como as empresas Precisam executar Os seus trabalhos Então as mentes Elas entram muito mais Como um revisor Do que é feito Muitas vezes Pela tecnologia O que não quer dizer Que de maneira alguma Que uma compete com a outra Só uma realmente Um reequilíbrio E uma mudança De papéis E de alocação Das mentes Na cadeia Na cadeia produtiva E aí Uma outra Dicotomia Que a gente Traz aqui É a questão Dos produtos E serviços E das plataformas Hoje em dia A gente sabe Que a gente tem Diversos negócios Na verdade Um dos mais Bem sucedidos Do mundo São negócios Que sequer Possuem Produtos Ou serviços Próprios Eles na verdade São plataformas Que estão ligando Os fornecedores Ou os prestadores De serviço Aos clientes Então Esse também É um grande Reajuste E reequilíbrio Que é apontado Essa descentralização As grandes Empresas Como Uber Como Airbnb Eles na verdade Não possuem Carros No caso do Uber E não possuem Hotéis Ou hospedagens Próprias No caso do Airbnb Então na verdade Eles são plataformas Que ligam O produto Ao Cliente final E o terceiro Reajuste Que é o principal Que a gente quer Destacar aqui Para poder falar De Open Innovation É a respeito Do O que é chamado De core E crowd O que é o core O core Na verdade Ele é O que São as pessoas E os processos Que fazem parte Das companhias Das companhias Das instituições Das universidades E o que é chamado De crowd É justamente Todo tipo De conhecimento E todo tipo De 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 conhecimento Que pode ser acessado Que está na mente Das pessoas Ao redor do mundo Então As empresas Elas nunca vão ter Acesso Ou Nunca vão ser capazes De reunir Todos os conhecimentos Simplesmente Porque esse conhecimento Pode estar difuso Em qualquer lugar Do planeta As pessoas Estão se formando As pessoas Estão na universidade Estão trazendo Conhecimento novo Então E a necessidade Das informações Do conhecimento Ela muda muito rápido Principalmente no mundo Da inovação Então É praticamente impossível Para as empresas Estarem Tão atualizadas Quanto A quantidade De pessoas Que podem ter Por aí Sempre se formando Sempre estudando Sempre criando Novas possibilidades Além disso Problemas complexos Eles podem ter Inúmeras possibilidades De solução Que não necessariamente Vão estar Vão poder ser previstos Antes de A gente ter O problema De fato Desenvolvido E aí Avançando um pouquinho Mais nessa questão De como o conhecimento Vem mudando Na nossa era E desde que Ocorreu o surgimento Da internet Eu trouxe aqui Para vocês Uma lembrança Que eu acho Que todo mundo Deve lembrar Desse site Que no final Dos anos 90 Principalmente Na década de 2000 As pessoas Perceberam Que podiam fazer Qualquer tipo De pergunta Na internet E que em algum momento Elas seriam respondidas Então Isso aí A gente chama Do precursor Do open innovation Foi quando as pessoas Perceberam Que de fato Elas poderiam Alcançar conhecimentos Que vem De lugares Muito difusos E que era possível Fazer qualquer tipo De pergunta Então Comparando aqui Com essa questão Do core E do crowd Que eu acabei de falar A gente também Poderia colocar A questão das bibliotecas E da internet As bibliotecas Na verdade Elas eram Comparativamente Ao que a gente Chama do core Era onde estavam Reunidos Os conhecimentos E a internet Veio E na verdade Mudou isso Completamente Porque É uma grande Biblioteca Aberta Com conhecimentos Praticamente limitados A única diferença É que os livros Estão todos jogados No chão Então Depois Avançando mais Os mecanismos de busca Começaram a justamente Organizar esses conhecimentos E permitir Que eles pudessem Ser acessados De uma maneira Mais coerente E que a gente conseguisse Através de mecanismos De busca Achar de fato O que a gente precisa Mas eu trouxe isso aqui Para justamente Ilustrar O quanto Existem infinitas Possibilidades De trazer conhecimento De trazer inovação Quando a gente decide Abrir a solução De um problema Para uma diversidade De pessoas Como que volta? Pode voltar para mim? Passei dois sem querer É, não funcionou Ah, foi Bom, então O que eu queria trazer Aqui é justamente Essa questão Das Das empresas Começarem a se dar Conta disso E perceberem Conforme diz a frase Aqui embaixo Que eu não sei Se dá para ler Quando as questões Ficam muito complexas Ao invés de chamar Os experts Chamem para dentro Quem está de fora Então seria basicamente Esse o conceito De open innovation Que a gente quer Trazer aqui Avançando um pouquinho Mais Eu queria trazer Também Esse 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 exemplo Aqui Eu acho que Até entrou Um slide Um pouco errado Mas tudo bem Vou completar Aqui para a gente Esse exemplo É um exemplo De um desafio Que foi feito Com o sequenciamento Das células De glóbulos brancos Então para esse Sequenciamento Que eram Aproximadamente 100 segmentos Presentes 100 segmentos De glóbulos Presentes De DNA Presentes Nas células Nos glóbulos brancos Percebeu-se Que eles poderiam Ser combinados E criar 10 elevado a 30 Possibilidades De armas Moleculares Então foi preciso Para o National Institute of Health Foi preciso Que eles desenvolvessem Um algoritmo Para poder saber Quais eram Quais seriam As 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 possibilidades E como que poderia Ser codificado Todas essas possibilidades De defesa Do corpo humano Para determinada Pesquisa que estava Sendo feita Então a partir Do próprio corpo Funcional Do National Institute of Health O melhor que eles Conseguiram chegar Para essas Para fazer essas Um milhão de sequências Em quatro horas e meia Foi a 72% De precisão Nos resultados Chamaram também Integrantes De um outro Instituto Que ainda eram Representantes Do core Porque eles são Na verdade Da Universidade De Boston E essas Mesmas Um milhão De sequências Foi possível Criar um algoritmo Um pouco mais rápido Um pouco melhor Que fazia o resultado Em 48 minutos E trazia 77% De precisão Nesses resultados Mas o que realmente Fez a diferença Foi quando Eles resolveram Abrir o desafio Por meio de uma Plataforma Chamada TopCoder Essa plataforma Ela tinha Mais de 400 mil Programadores De qualquer lugar Do mundo Que estariam disponíveis E dispostos A desenvolver Resolver desafios Em termos de programação Então o que foi feito Foi que Esse algoritmo E essa necessidade De sequenciamento Foi um pouco simplificada Para que não precisasse De fato Ter um conhecimento Específico Da área médica Foi simplificado Para uma questão Realmente de programação E esse desafio Rodou por 14 dias Com 122 pessoas Que se inscreveram nele E foram 654 Trabalhos apresentados Propostas apresentadas De algoritmo Então O resultado Desse desafio A gente teve Pessoas De 69 Países diferentes Entre 18 E 44 Anos de idade Metade Era formada Por estudantes Então Era um público Realmente Muito, muito Diverso Trazendo Resultados Possíveis Esse algoritmo Que foi desenvolvido Ele trouxe Um resultado De mais de 80% O que nem se sabia Que era possível Inicialmente Pelos institutos De saúde E ele trouxe Um resultado Em apenas 16 segundos Sendo que O melhor Que se tinha conseguido Eram 48 minutos Para a gente ver Como que Abrir os problemas Para conhecimentos De toda a coletividade Pode trazer Problemas complexos Como esse Podem trazer resultados De fato Surpreendentes E que nem se imaginava Que fosse possível Trouxe um resultado Que é 180 vezes mais rápido Bom Eu acho que A minha apresentação Não foi a apresentação Correta Que entrou aqui Não foi Não estou com O PowerPoint correto Então Eu vou falar Eu vou falar Eu não sei O que aconteceu Não é a apresentação Correta Eu vou falar No improviso É o que a gente faz Quando Acontecem Erros desse tipo Aconteceu o erro De não ter O arquivo correto Mas não tem problema Bom E aí Para a gente falar Um pouquinho aqui Do nave Que é O principal O nosso principal Tema A gente queria trazer Aqui para apresentar Vamos ver se o pessoal Consegue encontrar aqui Porque seria importante A gente trazer Os macro temas Tá Eu acho que a gente Não vai ter Bom Então Vamos falar aqui De improviso mesmo A gente está trazendo E justamente Tudo isso Que a gente está falando aqui Sobre o Open Innovation E essa importância É o que a gente quer Com o nave O nave É o programa Da ANP De empreendedorismo Por meio do qual A gente quer convidar As startups Para atuarem No setor de energia Para que elas possam Trazer As ideias delas E para que elas possam De fato Contribuir Com o nosso setor E com o setor De petróleo Em especial Por meio De desafios Tecnológicos Então o programa Ele é um programa Colaborativo Como já foi falado aqui Pela própria Pela própria Galp Que é uma das parceiras Que está com a gente É uma das petrolíferas O programa Ele está sendo Uma iniciativa Conjunta Da ANP Com as empresas Petrolíferas Que por meio Dos recursos Que elas precisam Testir Por conta da cláusula Elas vão Direcionar Os recursos Para que se possa A apoiar O desenvolvimento Das startups De tecnologia Então nós vamos Lançar Diversos desafios De tecnologia Que vão ser Propostos São desafios Da indústria Que eles vão ser Propostos Pela própria ANP E pelas empresas Em conjunto São questões Que a gente Precisa trazer A inovação Para dentro E também são Oportunidades Para as startups Para as startups Se desenvolverem E por meio Desses desafios Que vão ser lançados Eles vão estar Localizados Em macro temas Que são definidos Pela ANP São cinco Macro temas Definidos pela ANP Todas essas informações Vão ser lançadas Vão ser atualizadas No site Opa Conseguiram aqui Para mim Os macro temas Que ótimo Obrigada Eu vou ler Eu vou ler aqui Para vocês Os macro temas Mas o ideal seria A gente estar com eles Aqui na tela Mas não tem problema Os macro temas São em tecnologias Para exploração Produção Refino E descomissionamento Que seriam soluções Para o aumento De eficiência operacional E a otimização De custos No setor de petróleo Segundo macro tema Tecnologias Para segurança energética Armazenamento De energia E de fontes Alternativas Soluções Para o desenvolvimento De novos combustíveis Low carbon Tecnologias híbridas E aumento Na eficiência energética Terceiro macro tema Tecnologias Em transformação digital Soluções tecnológicas Com uso Da indústria 4.0 Blockchain IOT E inteligência artificial Para o aumento De eficiência De processos O quarto macro tema Seriam tecnologias De impacto ESG Na geração De energia E produção De combustíveis São soluções Tecnológicas De impacto Ambiental Social E na área De governança Como quinto macro tema Nós vamos Apresentar desafios Que se relacionem A tecnologias Para confiabilidade De sistemas Segurança operacional E proteção ambiental Soluções tecnológicas Para segurança Operacional Proteção da vida humana E do meio ambiente Bom Então Esses são os macro temas Que a ANP Já aprovou Nos quais vão ser Lançados os desafios Fiquem de olho Nos próximos passos Que os próximos passos Vão ser O lançamento Dos desafios O lançamento Do edital Onde vocês vão ter Os interessados Podem ter Todas as informações Esses lançamentos Vão ser feitos No site da ANP E no site Do NAVE Na LinkedIn Na página do LinkedIn Lançamos também Recentemente A página do LinkedIn Do NAVE E Eu queria recomendar Para vocês seguirem A página do NAVE No LinkedIn Acredito que Nas nossas camisas Aqui No QR Code Vocês podem acessar Tanto a página Do NAVE Na ANP No site da ANP Quanto no LinkedIn E acompanhar por lá Que vão ter as datas De lançamento Dos próximos passos É isso Muito obrigada Obrigado Obrigado Obrigado.